Oiê! Olá, tudo bem, Jaqueline? Como vai? Tudo sim, Paulo. Como é que você tá? Tudo certo? Tudo na medida do possível, né? Na medida do possível. Pois é. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Opa, é uma honra. Tá. A gente tem tentado falar com gente do Brasil todo aqui sobre a maior parte, a maior... uma variedade de temas que ela se estende ao infinito, mas que a gente precisa, de algum jeito, dar conta deles, né? Os temas não são poucos, não são fáceis, mas a gente precisa, de alguma forma, passar por eles, nem que seja de maneira superficial, mas... e dar oportunidade para outras pessoas poderem se aproximar e fazer as suas aproximações da maneira que mais corresponde à sua realidade, né? Sim, eu tenho acompanhado, assim, algumas coisas de vocês e parabenizá-lo em nome da Perseu, né? É ótimo. Cada live, um assunto melhor que o outro. Aham. Ah, legal. Dá um alô para o Euler também, Vladimir, que acabou de chegar. Então, a gente vai começando a conversar, as pessoas vão chegando, a gente pode falar aí para elas, você fique à vontade também para comentar quem você conheça, tá bom? Belezinha. Então, assim, eu queria que, para a gente começar essa conversa, a gente sempre pede para a pessoa, antes de entrar no assunto do enfrentamento à pandemia e a questão da educação à distância, a gente pede para a pessoa se apresentar, né? Falar um pouco da sua trajetória, apresentar também o coletivo do qual faz parte e como é que essas coisas se cruzaram, né? Como é que você encontrou o coletivo que você fundou? Então, eu sou Jaqueline Santos, eu venho da periferia do Mato Grosso do Sul, né? Como de muitas histórias, né, do governo popular, né? A primeira de muitas da família a se formar, entrar numa universidade e o coletivo que eu participo é o TES, está há 35, 33 anos já de atuação e agora a gente fundou, eu e algumas amigas fundamos o Ela Pode, né? Que é um coletivo de mulheres feministas, né? E o intuito é trabalhar dentro das escolas públicas, na forma de dar voz e vez para as meninas, na questão relacionada com a política, né? A inserção de mulheres na política. Sim, que legal, muito bom. Então, onde veio essa ideia de criar esse coletivo? Então, a gente está num projeto de uma pré-candidata, né, que tem 25 anos, né, a Camila, e a partir das pautas que foram surgindo, veio essa necessidade de trabalhar dentro de escola, né? Como eu sou professora, né, estou em sala de aula, tenho já o contato com a molecada, e sempre foi uma vontade particular que uniu o coletivo. O TES já é a questão racial, então a gente tentou tramar tudo junto. Ah, legal. Muito legal o coletivo TES, desde quando que ele existe? O TES está com 35 anos, um dos fundadores é a professora Lucimar, aí eu vou ter a jurista, né, a Jaciguara, e tem o ex-deputado federal Benhur Ferreira. Ah, legal. É bastante tradicional, então. É uma grande referência aí no Mato Grosso do Sul, né? Sim, a gente fica aqui brincando, a gente fala que a lei 10.339 é daqui, né? Mas aí a gente fica zoando. É, porque a gente fica zoando que todos os narradores de Javé falam que um pedacinho é a lei, né? Ah, certo. A Vitória está lembrando aqui que o coletivo TES fez um artigo para a Revista de Maio. Sim, a Cheira acabou de entrar e ela falou alguma coisa. Isso. Foi bem bacana, as mulheres de Axé. Ah, que legal. Interessante. E então você, além de professora, você também está estudando, né? Sim, atualmente eu sou mestrando em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco. Tá certo. E como é que tem sido... Como é que você tem... Como é que a gente... A gente sempre que fala muito de... Sempre que a gente fala de pandemia no Brasil, não só de pandemia, mas em geral de todos os assuntos, muitas vezes os olhos ficam muito voltados para o que acontece em algumas grandes cidades dos litorais, né? O Brasil tem pouco orado para dentro. E como é que tem sido o enfrentamento à pandemia aí no Mato Grosso do Sul? Aqui a gente tem a brincadeira de chamar que a gente é caipira, né? Que a gente tem do mato, é matuto, já. Mas assim, a questão de infraestrutura, assim, como o nosso estado, ele tem só 2.602 mil habitantes, então é meio controlado. É diferente de Rio, São Paulo, do Nordeste, Ceará, Fortaleza, né? Que os casos estão, assim, absurdamente explosivos. Mas a conscientização da população é muito precária. As pessoas estão saindo na rua, estão indo em bares, tá bem complicado. Os casos só estão aumentando a cada dia. Então, mais ou menos 393 casos por dia aumentando aqui no meu estado. Ele fica na região centro-oeste, né? Que é Mato Grosso do Sul. Mais de 300 casos por dia? Sim. Quase 400 casos por dia. Quase 400 casos por dia. Isso significa que esse número vai dobrar em pouco tempo. Não, e aí você pensa assim, ó, no estado inteiro eu tenho somente 53 leitos públicos, leitos. E de UTI, eu tenho 48 leitos de UTI público. Se eu tenho 400 casos por dia, eu não tenho um leito pra todo mundo, né? Aham. É. É muito difícil. E como é que a prefeitura, como é que as prefeituras têm lidado com o problema? Elas têm aderido ao discurso do Bolsonaro ou elas têm confiado mais no que a ciência tem dito? Então, o prefeito da minha capital, ele está em processo de reeleição, né? Então, tem todo um... Ele quer o apoio dos comerciantes, ele fechou toda a cidade, ficou quase uns 15 dias fechada a cidade, diminuiu taxa de criminalidade, de assalto, de homicídios, né? Mas aí aumentou a violência doméstica também, né? Um outro dado. Mas aí ele ficou 15 dias, aí a pressão muito forte, e aí ele abriu o shopping, academia, a rodoviária fechou, reabriu, e está fechada novamente. Mas assim, ele está meio inseguro. Certo. Ele está inseguro, mas ele não sabe o que fazer. Sim. É pressão para tudo quanto é lado, seja dos partidos de esquerda, de direita, os comerciantes, quem é a favor, quem é contra, o isolamento social. Mas, alguns casos teve de barreira sanitária, em algumas cidades aqui no Mato Grosso do Sul também tem barreira sanitária, entra, faz cadastro, mede a temperatura, afere a temperatura. Mas é complicado. E é complicado aí também, porque tem uma questão de fronteira aí, né? Com outros países. No Paraguai, eles fizeram, eles abriram uma trincheira, colocaram, eles fizeram um enfarpado e ninguém entra. As professoras estão dando material didático pela cerca para os alunos. Ah, porque tem trânsito de... Tem estudantes do Brasil que estudam no Paraguai, é isso? Sim, é bem complicado, porque a gente aqui no Mato Grosso é transfronteiriços, né? É fronteira seca, então a gente tem os brasiguaios. Tem gente que trabalha no Paraguai, mas mora no Brasil ou vice-versa. Entendi. Poxa, isso é muito interessante, porque o fato de ter que ele ter... Essa realidade aí é muito particular e que é desconhecida de quem só tem fronteira com o oceano, muitas vezes, né? Ou então, sei lá, pega o estado como Minas Gerais, que é gigantesco, tem muitos municípios, né? E é bastante particular a realidade do Mato Grosso do Sul, né? Sim. Curioso isso. Você e de vocês... Pode falar. Fala a questão dos indígenas, né? Isso. Aí eu tenho os indígenas também transfronteiriços, que tem indígenas no Brasil, tem indígenas no Paraguai, e também os professores também não estão indo na aldeia, né? O caso em Dourados, os indígenas estão sendo subjugados, que estão disseminando o vírus em Dourados, que é onde tem maior índice de contaminação, mas, na real, são os frigoríficos que transmitiram a doença para toda a cidade. Ah, existe esse diagnóstico, então, que foram os frigoríficos que transmitiram, disseminaram a doença? Sim. E tem problema de migração aí também, não tem? Ah, a gente tem migração internacional, né? Eu tenho um dos haitianos, né? Dos senegaleses, mas aí eu tenho algumas comunidades fechadas. Tá. Tá certo. Isso é muito grave, em virtude de que, muitas vezes, essas comunidades, elas têm outras fragilidades, e que, uma vez que vem a Covid, elas correm um sério risco, né? Sim. E como é que tem sido a sua vida aí? de estudante e de professora também? Então, eu me sinto extremamente privilegiada nesse turbilhão de coisas, né? Que a gente sabe que o vírus, ele não, ele é, não é uma questão de democracia, mas a gente sabe que quem sofre mais são as populações periféricas e pretas, né? Isso. E, nisso, eu, porém, me enquadrar nesses dois, nesses dois estereótipos, né? Eu sou aluna de uma universidade particular, porém, eu sou bolsista, então, assim, eu posso ter, eu posso ficar em casa, eu posso fazer o isolamento social, né? Isso. E, como eu sou bolsista, eu não tô trabalhando de carteira assinada, eu tô exclusivamente me dedicando a minha pesquisa. Aham. Ah, isso é uma situação muito interessante. E como é que o coletivo, e como é que o coletivo de vocês tem lidado com a pandemia? Os coletivos, né? É, o Tez, ele fez uma campanha de doação de sangue, né? Tem umas quatro semanas, porque os índices também de, dos baixos estoques, né? No Emossu, aqui da cidade. E as meninas do coletivo, elas podem, a gente começou a arrecadar dinheiro para a confecção de máscaras. Fomos nas comunidades, entregamos junto com a Cufa, né? Essas máscaras. Fomos no primeiro de maio, a gente também foi, fizemos um mutirão para entregar para os trabalhadores, em particular as mulheres. E aí, a gente deu tanto resultado que disponibilizou atémente para os homens. Assim, a gente ficou bem feliz. Ah, que legal. Então, vocês devem ter uma boa, tanto o coletivo Tez, quanto o coletivo de mulheres, tem uma boa rede de articulação aí no Estado. Sim, sim. O Tez, ele, pela tradição, né? E vários professores, a gente tem uma particularidade de professores universitários, então eles mobilizam os alunos e toda a parentela, né? Da questão racial. Já o Elas é mais uma questão, é recente. A gente está há mais ou menos uns seis meses e está dando bastante resultado. É, porque agora vai ser muito difícil lidar com eleições. Sim. Não é? Com eleições e com a Covid. E com o enfrentamento, né? Da pandemia, mas especialmente a quarentena. Qual que é a expectativa que vocês estão discutindo aí para o enfrentamento da Covid? Porque eu não quero falar de pós-Covid ainda, porque eu acho que existe muito tempo de Covid ainda. Qual que é a expectativa que vocês estão tendo para enfrentar isso? Está tendo mobilização? Está tendo algum tipo de articulação para fazer mudar a política de enfrentamento da Covid aí? Assim, o nosso Estado ele é muito agrário, ele é muito... Aqui é o celeiro do bolsonarismo, a gente fala, né? Que ele teve muitos votos. Então, a gente falar de políticas que vêm contra esse governo é bem complicado. A gente, às vezes, está de mãos atadas. Mas a resistência persiste, assim. Um fala para o outro e vamos tentando. A gente está vendo um financiamento, a gente está agora para ver se a gente consegue trabalhar. Trabalhar com o que, se fala? Com a questão da criançada, né? Porque aí, agora, o governo do Estado, ele acionou agora um contrato com a TV. Agora, as aulas são transmitidas pela TV, um canal que é quase desconhecido. Gastou horrores nesse contrato, mas mesmo assim, a molecada está na rua, soltando pipa, de máscara, soltando pipa, mas estão na rua. Caramba! Mas, então, as pessoas não estão... Assim, a única coisa que estão fazendo é usar máscara. Só. Que virou obrigatório tem quase quatro dias no Estado inteiro. Aham. Quais são os outros desafios com relação à educação à distância aí no Estado, Jac? O acesso. O acesso é... O acesso a? Aos meios digitais, né? Hum. Porque eu tenho, eu tenho, às vezes, uma família que a mãe tem um telefone e ela tem três filhos. Como que vai passar a atividade? Essa mãe vai trabalhar, ela é uma empregada doméstica, porque aí eles, eles continuam trabalhando, aí ela chega no final do dia e vai passar a tarefa para o filho ou para os filhos, né? Aí fica... Aí liga para o professor meia-noite, manda mensagem, aí questiona a nota. Está bem complicado. Tem tudo isso. Você é professora de que tipo de... De qual nível mesmo? É ensino médio. Ensino médio. E como é que você tem feito particularmente? Então, Paula, atualmente eu não estou em sala de aula, mas eu estou... É, mas eu estou acompanhando a sala dos meus colegas, né? É, porque aí eu ainda continuo nos grupos das escolas, né? Não quis sair, mas aí eu sempre vejo os processos, os indagamentos deles das dificuldades que estão acontecendo. Certo. Aqui, uma das coisas que eu vi acontecer por aqui, que eu vi relatos, é a evasão de estudantes do ensino particular. Alunos de escola particular, que tem uma condição um pouco inferior, de grande... Uma condição financeira mais baixa, eles estão... As famílias estão tirando os alunos da escola pública, da escola particular, e levando os alunos, esses alunos, para a escola pública. A rede, da rede pública, não está dando conta de receber esses alunos. E aí, o que acontece? O município compra, contrata vagas na escola particular. Diferente. Isso. E aí, na escola particular, o profissional passa a ter menos direitos do que... Porque ele é contratado da escola particular, e não do município. Ele passa a ter menos direitos trabalhistas. Tem tido algum tipo de saturação do ensino público aí? Por conta do efetivamente da pandemia? Então, tem mais ou menos uns seis meses, o atual governador, ele fez uma mágica junto com os parlamentares, né? E diminuiu 30% do salário dos professores contratados, né? Aí eu tenho uma diferenciação de salário entre os efetivos e os contratados. Aí já começa o desmantelamento da educação aqui no Mato Grosso do Sul, né? Sendo que esses professores contratados, eles são subjulgados pela direção, trabalham às vezes muito mais do que os efetivos por conta da não estabilidade, né? Uhum. E daí agora, com esse processo de trabalhar em casa, eles são cobrados ainda mais, né? Porque agora os diários também estão sendo públicos, né? E é bem, assim, é estressante os professores, assim, aumentaram a carga horária praticamente, porque trabalhar em casa você trabalha muito mais, você gasta a sua energia, a sua internet, né? Tem todos esses aumentos de gastos e o salário é o mesmo. Certo. É, tem um problema de direitos trabalhistas aí, né? Que acaba sendo solapado, porque inclusive a liderança trabalhista já não existe mais. Sim. Enfim, uma coisa que eu fiquei, que eu sou curioso para perguntar para você, porque eu fiquei curioso para perguntar para você, enfim, você tem uma dupla militância no movimento de mulheres e no movimento negro. Como que é a questão da violência policial? Porque é o seguinte, a expectativa que se tinha no começo da pandemia com relação à atuação policial era de que em virtude da população não estar mais nas ruas de haver um confinamento, havia a expectativa de que a polícia ia reduzir o número de confrontos, de prisões e de mortes. O que também, o fato de haver também isolamento social iria levar à redução do número de, iria levar à redução da criminalidade. Mas isso é um cenário que eu vejo muito em grandes cidades, sobretudo, algo que é produzido muitas vezes pela mídia, etc e tal, mídia que fica localizada em Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, DF. Mas o que a gente viu aqui, Jack, foi que a criminalidade diminuiu, diminuiu o número de crimes, mas a polícia continuou matando, inclusive aumentou o número de mortes pela polícia. Como que é isso? Como que tem sido a violência policial no Mato Grosso do Sul? Vocês têm acompanhado isso? Você tem alguma articulação relacionada a isso ou não? Ah, sim. A gente sabe que a diferenciação de abordagem entre alguém que é da periferia e que é do centro é diferente, né? E isso, os profissionais militares já me relataram algumas vezes e a gente percebe isso quando eu saía da escola e via os meus alunos sendo abordados. Como a gente está em região de fronteira, o negócio fica um pouco pior. Se aí no Rio o tráfico é grande, aqui a gente está na fonte do tráfico de drogas. tráfico de mulheres. Mato Grosso do Sul não é à toa que tem a primeira casa da mulher brasileira, né? Tem mulas de mulheres ainda continuam, né? As mulheres estão sendo espancadas e assassinadas. Mato Grosso do Sul também lidera o índice de feminicídio e isso tem aumentado ainda mais com a pandemia. Assim, está com algumas políticas, né? A Secretaria de Segurança da Mulher, né? Aí eu tenho até mesmo algumas coisas da Casa da Mulher Brasileira, tem algumas campanhas também em pró-adminuição da violência. Mas, assim, a questão da polícia é... Ele já... Alguns, né? Algumas patentes e algumas corporações diminuíram o jeito de se tratar a molecada. Mas ainda continua com a agressão, sim. Depende. Se ele é preto e é da periferia ele vai levar a porrete, sim, de policial. Certo. Mas isso é muito curioso porque existe fronteira. Você falou que deve... Tem uma fronteira muito grande aí, né? Internacional no Mato Grosso do Sul. Só que existem as fronteiras legais e as ilegais, né? Sim. E eu imagino que no movimento das fronteiras ilegais o tráfico, vários tráficos aí porque não é tráfico de droga só, né? Sim. Deve ter tráfico de pessoas, tráfico de carros, de uma série de mercadorias, né? Isso deve ter aumentado e aí, com certeza, o número de ilícitos deve ter aumentado se aumentar a vigilância, né? Então, o engraçado que surgiu uma notícia. Tinha um carro de funerária, estava com dois caixões, estava totalmente embalado, isolado e estava dentro do carro da funerária o rapaz que estava dirigindo ficou muito agitado e os dois caixões estavam lotados de cocaína. Nossa! Assim, burlando a questão usando o Covid para falar, para fazer o tráfico de drogas. Assim, e também a questão das barreiras sanitárias tem um pouco diminuído alguma coisa, né? As barreiras sanitárias estão reforçando mais a questão da fiscalização aqui no Estado. Mas tem dia que passa despercebido. Ah, é? E como é que vocês têm e qual o conjunto de... Desde que começou a pandemia, vocês fizeram o grupo o grupo Elas ou o coletivo TES, vocês fizeram algum tipo de elaboração para pensar qual é a relação com as políticas de saúde que vocês têm que ter ou não? Ah, assim, o SUS aqui em Mato Grosso do Sul, né? A questão da saúde, ele está precário como em toda a questão do Brasil, né? Mas, assim, nas últimas gestões da Prefeitura piorou ainda mais. Os últimos gestores eram médicos, né? Isso é para piorar a situação. Assim, se um gestor médico não deu conta de cuidar da saúde, né? Que a gente pensa, assim, nesse estereótipo aí. Então, assim, as UPAs estão lotadas, a questão... Quando você tem a possibilidade de ter um serviço público, o pessoal vai, porque tem um plano de saúde, paga o plano de saúde à parte, mas a questão fundamental aqui no Mato Grosso do Sul é você ter um plano de saúde. A privatização de um serviço público, e você vai pagar por ele. Acho que tem uma rama gigantesca mandando a gente ir para serviço particular. Ah, o problema é que, de alguma forma, o serviço particular também vive do serviço público, né? Sim, a maioria dos profissionais fazem residência no serviço público ou atuam no serviço público, né? E, assim, a Santa Casa daqui, ela é particular, mas ela vive do público. E essa dependência aí do privado e do público, que, na verdade, é uma forma de parasitagem, né? Sim, isso. As empresas que parasitam o SUS para criar um, para poder privatizar o serviço de saúde de modo indireto. Isso tem dedo do Mandetta? Ah, o nosso ex-ministro é bem complicado, né? Ele era contra um monte... Conta um pouquinho do agente dele. Salve, Saulo. Saulo está chegando aí. Ah, Saulinho. Então, assim, o nosso ex-ministro, assim, ele é do DEM, né? Sim, né? Veio de um partido bem complicado de se falar, mas... No nosso estado, ele nunca foi atuante da questão social, não. Assim, eu fiquei admirada a hora que ele estava se comportando como o salvador do SUS, né? Porque, assim, se falhou... O que você sentiu quando ele vestiu o colete do SUS? Meu Deus, é vestir a camisa. É literalmente vestir a camisa da causa. Aham. É tipo tocar de time. Sim, vira casaca. Vira casaca. Aqui a gente estava zoando, né? Que ele vira comunista, o pessoal fala. Quando você defende alguma pauta social, você vira comunista. É, hoje em dia, se você defende a educação pública, acabou. Você já virou... Você tem que ir pro outro lado do muro. O pior é você... A gente vê os cartazes espalhados pela cidade falando muito bem dele. Isso é... É. Você ia ficar com ódio, mortal. Mas, tem um movimento aí que é em prol dele, mas é... Tem financiamento privado ou espontâneo? Então, ele... A família dele é uma família tradicional da política, né? Né? Seja os primos, os irmãos, tudo comanda Campo Grande. Aqui a gente tem o pradismo, né? O pai já foi prefeito, o irmão já foi prefeito, o outro irmão prefeito. A gente tem uma... A gente tá com agora. A gente tem o... A gente tem o... A gente tem o prad vereador, a gente tem o prad prefeito, a gente tem o prad deputado federal, a gente tem o prad senador. É uma família tradicional daqui de Campo Grande. Ah, chama-se trade? Isso. Ah, entendi. Em todas as esferas públicas tem um trade. Ah, que interessante. Que interessante, é. Tô perguntando se você tem alguma informação sobre como a educação está acontecendo dentro dos espaços de medidas sócio-educativas. A Tatiana. Olha, a questão é as cartilhas. estão disseminando as cartilhas. Até mesmo no interior tá acontecendo isso. O governo fez uma cartilha, elaborou uma cartilha e manda essas cartilhas pra... pra esses lugares. Né? Onde a publicada estão. Mas o contato do professor não tem. É proibido, tá proibido qualquer tipo de contato. E às vezes quando o agente ele tá ele tá bem simpático, né? Porque até mesmo... Mas os adolescentes estão cumprindo as medidas? Estão privados de liberdade ou não? Estão fechados? Estão. Estão fechados. Só algumas pessoas que saíram do regime, assim. Algumas pessoas que têm privilégio saíram por conta da pandemia. E os professores não estão indo, mas tem ainda quem tá... Tem algum tipo de educador lá. Então, Paula, assim, são os agentes, né? Até mesmo quando era regular o ensino regular, se os agentes não tivessem de bom humor, o professor não subia em sala de aula, não. Dentro de presídio, dentro de UNEM, não subia. Aqui é bem complicada a situação. Tá. Tá, é. Isso é uma... é uma questão delicadíssima, né? Uma delicadíssima. Tanto presídios quanto as medidas que os adolescentes que estão em medidas... cumprindo medidas sócio-educativas. Então, é gravíssimo isso. Eu tenho... Eu não sei como que é a população carcerária do Mato Grosso do Sul, mas aqui em São Paulo, uma jornalista, Maria Carolina, teve acesso a cartas de presidiários que escreviam cartas para as famílias já contando que a doença ia chegar no cárcere, eles iam adoecer, eles iam morrer e eles não iam afundar tchau. Então, eles estavam já escrevendo cartas de despedidas. Sabe? Nossa, que tristeza. É, algo bastante complicado mesmo. E aí, no Mato Grosso do Sul, aqui a Tatiana está falando de novo que aqui em São Paulo está sendo assim também. Assim como no Mato Grosso do Sul. Mas quem está dando as atividades de ensino formal são os profissionais do setor pedagógico. Entendi. Olha aí. Aqui está todo mundo remoto. Todo mundo remoto. É, a gente está vivendo numa situação que não precisávamos passar por isso, né? Se houvesse o mínimo de decência por parte de quem está na presidência da República, isso com certeza, ou no Ministério da Saúde, mesmo quando o Mandetta estava lá, hoje a gente está sem ministro da saúde. Sim. Sim, da educação, né? Da educação, e toda a situação entristece muito a gente. E o que você acha que é mais importante de ficar registrado sobre o Mato Grosso do Sul aqui, sobre as populações periféricas do Mato Grosso do Sul? Assim, a gente é o celeiro desse Brasil, né? Aqui o boi vale muito mais do que uma pessoa, né? A população indígena está sofrendo, o pessoal que está sentado, está sofrendo, né? Sem qualquer tipo de assistência, seja de cidadania, né? Sem direito à vida. Isso é uma questão que entristece todo mundo. Você não ter o direito a ir no hospital, a ir numa unidade de saúde e não ser atendido, isso é desumano. E a gente só tem a perder, todos perderão, como diz a Dilma. É, por aí. Mas está certo, querida. Eu acho que a gente sempre tem esse tempinho de 30 minutos, 40 minutos muitas vezes, mas eu acho que a gente passou muito objetivamente pela discussão. Você tem uma capacidade de síntese enorme, eu agradeço muito. Você acha que, como que você acha que, e você tem alguma outra, alguma outra consideração para falar dos seus coletivos, da luta das mulheres, do povo negro do Mato Grosso do Sul? A gente vive uma constante resistência, né? Ser mulher no Mato Grosso do Sul não é fácil, né? Você ser negro no Mato Grosso do Sul, no Brasil não é fácil, né? Piorou no meu estado, que é extremamente xenófobo, ele é machista, e que a gente tem que resistir, que a luta é diária, cada pouquinho que a gente vence é uma batalha. Ah, legal. Legal. Eu agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disposição, tá? Obrigada, eu que fico agradecida. Axé. Axé, vamos conversar mais, vamos falar mais, esteja convidada para participar das nossas atividades, escrever na nossa revista, fazer indicações de lives, de textos, de projetos para a gente, que a gente, você sabe que a gente sempre gosta de construir as coisas muito juntos, né? Bacana, é assim que se constrói alguma coisa, né? No coletivo, né? Que a individualidade não leva a nada. É, é isso aí, querida. Mas muito obrigado, viu? Obrigada eu. Tchau, tchau.